E aí galera da Liga Magic, eu sou o Jorge e hoje a gente vai fazer nada mais nada menos do que o unboxing de Revolta do Ether. São 36 boosters que vem nessa caixinha e antes de mais nada eu queria agradecer a Let's Collect que foi quem disponibilizou esse material aqui para nós. Então vamos ver se a gente vai abrir Masterpiece hoje e é isso aí pessoal vamos abrir então essa booster box aqui de Revolta do Ether e eu vou deixar o vídeo um pouquinho mais acelerado para vocês poderem ver realmente assim o que é mais importante e a gente ver como que foi a abertura dessa caixa aqui se foi uma caixa boa se foi uma caixa mais ou menos, tá bom? Vamos lá então. Música 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 E aí, curtiu? Se você curtiu? Se você curtiu então aproveita e se inscreve também no nosso canal, só assim você vai poder ficar atualizado sempre do que a gente está postando, tá bom? Um abraço para vocês e eu vou ficando por aqui. Tchau tchau! Música